Bom dia, boa tarde meus amores deste canal, que Deus possa abençoar em sua terça-feira Fortex com muita energia positiva, tá? Muito positiva, muita saúde, tá bom meu povo? Tem dia que vocês sabem que a gente amanhece bem, outro dia não amanhece bem Mas sempre lutando pela vida todos os dias, depressão não é brincadeira É algo que você tem que lutar, é lutar, e no dia de hoje você vai lutar juntamente comigo pra vencermos mais um dia Gente, eu vim trazer uma triste notícia aqui, de uma comparsa aí de Lázaro Barbosa Que acabou sendo, né, vamos dizer assim, morto Meu Deus do céu, é tanta história sobre esse Lázaro Barbosa Mais uma noite, né, que o pessoal aqui no estado de Goiás não dormiu Ele invadiu aí uma casa, 4 horas da manhã, comeu a cartela de ovos, recarregou o celular E eu já vou contar como é que alguém acabou sendo morto nessa história toda É o creme da natura do Júnior Pra você que está chegando agora nesse canal, se inscreva e atinhe o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber aí aonde você estiver Principalmente no cagadouro, porque é um trono maravilhoso que a pessoa fica relaxando, meu bem Gente, não esquece de deixar aquele likezinho pra gente não Porque quando você deixa, as plataformas digitais fazem aquele volume extra-fortex Vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram e também o link dos meus outros canais E o link do canal do meu filho Wesley Loyola Camargo, gente É, ele também está ali passando informações Porque na minha família, meu amor, ninguém gosta de fofoca Aí na sua casa, alguém gosta de fofoca? Jamais, meu bem Deus me livre e guarde Aqui a gente apenas repassa informações diretamente do estado de Goiás Gente, acabou de morrer uma pessoa, entendeu? Que de certa forma é triste, a polícia mesmo matou E eu vou passar todas as informações pra vocês Que saiu aqui no site, ó, G1, tá? Já saiu de madrugada É como meus vídeos, na maioria das vezes, são de dia Eu deixei, vou deixar pra dar essa notícia um pouco amanhã Aí me certifiquei, vi em outros sites E realmente é verdade, gente Uma pessoa morreu pelas mãos dos policiais Que, de certa forma, Lázaro Barbosa Pra ele, era um ídolo, tá? Um ídolo, muito amado Por isso que eu falo pra vocês Não era criança, é uma pessoa adulta Tem muita criança aí Que tá vendo essa história aí Tá tendo esse cara como um herói Como um ídolo, alguma coisa assim Vamos tomar muito cuidado, gente E falar pros seus filhos realmente O que é que esse rapaz é Porque o rapaz tá se tornando um herói Pra muita gente que gosta de praticar o mal E acaba muitas vezes fazendo sua mãe ou seu pai chorar Esse caso aqui é muito triste Que eu acho que a polícia Não deveria ter feito o que eles fizeram Eles tiraram uma vida Entendeu? E até agora não prenderam o Lázaro Não conseguem entender Os policiais vão ser afastados desse caso aqui Segundo o site, já foram afastados Mas é um absurdo o que aconteceu O que esses policiais fizeram Com essa pessoa Por simplesmente, ou sei lá Simplesmente não, né? Indolatrar Lázaro Barbosa E eu vou contar pra vocês agora Gente, deixa o like Deixa o trife Deixa o like Não se esquece de se inscrever, gente Rumo aí os 250 mil inscritos Vamos lá Policiais são afastados Após matarem jovem, tá? Que fez poste sobre o Lázaro Bora entender essa história agora, gente? Pelo amor de Deus Vamos ver Amilton César Que foi o rapaz que foi morto, tá? O rapaz que foi morto Por que que ele foi morto pelos policiais, gente? Muito complicado essa história aqui Que eu vou contar pra vocês agora O comando da polícia civil No Maranhão Afastou os três agentes Que participaram da morte do jovem Amilton César Lima Madeira De 23 anos Na última sexta-feira No povoado de Calumbi Em Presidente Dutra Mataram ele, tá? Por causa do Lázaro Amilton fez uma postagem Nas redes sociais Desejando boa sorte A Lázaro Barbosa Assassino procurado Há mais de 14 dias Na realidade, há mais de 17 dias já, né, gente? No entanto, os familiares dizem que o jovem Era pacífico E que ele postava É... E que ele postava Nessas... Essas postais no Instagram Em rede social Porque ele tinha transtorno mental Que sofria desde criança Por causa da postagem Os três policiais civis Da Delegacia de Presidente Dutra Foram até a casa de Amilton E efetuaram dois tiros, gente Que coisa absurda Contra o jovem Que chegou a ser socorrido E levado para o hospital Da região com vida Mas acabou não resistindo Aos ferramentos E morreu Vocês podem ver isso aqui, tá? No G1 O que que o Amilton postou Nas suas redes sociais? Eu sou teu ídolo, Lázaro Boa sorte Foi o que ele postou Logo os policiais Procuraram saber Quem que era Amilton Achando o Amilton, né Entraram na casa dele Efetuaram dois tiros Contra o jovem Que tem problemas mentais Que a própria família falou E acabaram matando o jovem E até agora Ninguém pegou o Lázaro E pessoas inocentes Estão morrendo Como esse rapaz aqui O Amilton De 23 anos Que morreu Na última Sexta-feira Depois procure aí, gente Na rede Miranata Também do Maranhão Que está No G1 Policiais no Maranhão São afastados Após matarem jovem Com transtornos mentais Que fez um pôster Sobre o Lázaro O que que vocês acham De tudo isso, gente? No Maranhão No Maranhão Pelo amor de Deus Quantas pessoas Já têm morrido aqui No estado de Goiás Por causa dessa história Crianças e adolescentes Estão adorando esse homem Sim Estão tendo ele como ídolo Mas esse é o momento De entrar na casa de ninguém E acabar tirando a vida De pessoas Como tiraram a vida aqui Do Amilton César Que tinha transtornos mentais Segundo familiares Polícia civil Abriu um inquérito Para apurar o caso E a conduta Dos agentes Que já foram Afastados Isso é uma vergonha Para o nosso Brasil Muita vergonha Estão entrando na casa De gente inocente Igual entrar na casa Da mulher do Lázaro Bateram nela Entendeu? Entraram na casa De Amilton Que vamos dizer assim Comparsa de Lázaro Adorador de Lázaro Mas tinha problemas mentais Porque fez post Em Instagram Post em Facebook Acabaram entrando lá E matando O rapaz também Com 23 anos Que tinha problemas mentais Enquanto isso Lázaro 4 horas da manhã Ontem Estava numa chacra Aqui No estado Que já não é de Goiás Em Brasília Perto de Ceilândia Longe dos policiais 30 quilômetros Gente Comeu a cartela De ovos Pegou 400 reais Entenderam? Fez a mulher Dona da fazenda Fazer comida Para ele Pegou algumas coisas Que ele necessitava E pé na estrada De novo Enquanto isso Inocentes Estão morrendo Por causa Dessa história Me digam O que vocês acham Desses policiais Que fizeram isso Sendo que nem aqui O Hamilton morava Morava no Maranhão Mas ele estava postando Coisas e coisas Em relação Aí o Lázaro A família também Sabendo que ele tem Problemas mentais Por que que não tentou evitar Tirar-se o computador Da mão dele Ou o celular Já que isso Estava acontecendo História muito triste Que o Lázaro Acabou causando Na vida dele Ou ele realmente Era tão ídolo Do Lázaro Que morreu Sem poder se defender Bom gente Eu sou totalmente Contra isso aqui Policiais Entra na casa dos outros Fazer esse tipo de coisa Deixa aí o like Deixa aí o traife Com passa de Lázaro Acaba morrendo Porque Indolatrava Aí Esse cara Que tem feito Muita gente Aí de vítima E outras coisas Bem piores mais Que eu nem vou dizer agora Gente Muito triste Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau